o 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 É a brincadeira dele que a gente vai aprendendo. É brincando que nós fazíamos no colégio antigamente, né? E eu, por ser uma pessoa meio de idade, não pego muito fácil as coisas, né? Mas estou satisfeito com isso. E muito obrigado, professor Kovic. Eu sei que ele tem muitos brindes ainda. Pessoal, é só compartilhar que estamos concorrendo. Obrigado, mestre. Obrigado a todos. Não esquece, se você quiser mais músicas infantis, deixa no comentário. Tário!